Agradeço muito o convite e eu acho que é legal que nós temos que discutir de ciência no contexto de informação do livro. Eu procurei colocar essa discussão mais ou menos nesses discos e vou centrar em cidades. A primeira de São Paulo tem sido o meu laboratório, eu nasci em São Paulo, gosto da cidade. E eu tenho usado hoje cada vez mais a cidade, os seus personagens, taxistas, controladores de trânsito, corte de gestantes, corte de crianças e também alguns estudos experimentais para entender melhor como é que isso funciona. Eu sou médico, trabalho com a sua diretora da patologia do Importe, uma atividade clínica, e minha linha de trabalho é entender como uma cidade do Oeste. Também eu tenho que prevenir que eu estou cada vez mais estudando o ambiente no sentido amplo. Eu acho que, por exemplo, estudar a poluição isoladamente, ela tem que ser a vida conduzida, o clima, o estresse social, uma ou a outra, que são modificadores de efeito. Por que a gente foi morar em cidade? Porque a vida da cidade, fora da cidade, não era fácil para o nosso antepassado. Essas pinturas do Oeste mostram que você tinha que ser correndo atrás de bicho, às vezes o bicho vinha correndo atrás de você, pegando o bicho. E você fazia, esgotava recursos naturais, tinha que migrar. E o que aconteceu foi que as cidades foram, para passar um grande tempo na história, as cidades foram se organizando e chegamos a ter cidades de grandes complexidades. Isso é Roma como vista pelos romanos antes do Google Earth. E você chegou a ter um milhão e meio de pessoas e você começou a colocar gente, muita gente junta. Isso significa risco de montajosidade, de doenças. E é um aponto de que você tinha grandes obras de saneamento, como o saneamento à cloaca máxima. A cloaca máxima foi um esgoto, um esgoto grande, porque se morria por diarreia e doença como o cólera. Só que a solução foi o parcial, porque essa cloaca máxima jogava água nos plantas ao redor de goma e o próximo do trabalho do... O... Conseguiu? Foi malária. Poliferal. O mosquito, malária, o termo é agora ruim. Você achava que aqueles miasmas do pântano faziam malária, teve que dragar pântano, mostrando que... Aí que está o problema da cidade. Então, no Castelo de Carta, você resolve um lado e não resolve o outro. Então, você vê de quando, desde quando alguns milagres tecnológicos, foi o carro elétrico. Vai resolver a poluição, mas não resolve trânsito. Se todos estavam resolvendo a cidade, você não ia ter a solução do trânsito, nem da poluição de... A equipada de arquivo, de pneu, de freio, das outras coisas que um carro em mim. A FESL, por exemplo, clássico, que a cidade foi onde mais ela... A Eugênia FESL fez estrago, você tinha o fato, você tinha a pulga, você tinha tudo para fazer esse ciclo. E aqui você tem a foto do cara que começou a estudar isso de forma sistemática. John Snow, quando ele foi estudar a epidemia de qual era de 1848 ou 1884, ele, clássico, ele fez a foto do estudo dele. E aí, foi que no centro da cidade, tinha alguma coisa que estava nesse poço aí, que ele não sabia o que tinha, mas fechou o poço e resolveu. A medicina sempre foi empírica, tenta se fazer passar por ciência, mas não é. E ela, esse negócio de um potente poder do dedo, não existe. A descoberta aqui, o negócio de anestesia, a maior parte das coisas foi um acaso que passou na frente de alguém desperto. E aí começa a ter o sanitarismo. Aqui vem um exemplo. Então, na época, o Augusto, todas as ideias de ponte, no máximo, do positivismo, né? Vem o Oswaldo Cruz, da França, que tinha ficado com a Paster, vamos erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. Vamos exterminar os cortiços e vamos vacinar compulsoriamente. Então, veja o cidadão, ele perdeu a casa, ele levava uma injeção no braço, sem ninguém ter combinado com os russos, né? E aí, isso é uma revolta grande. E essa pessoa vai morar onde? Nos moros. Então, vem a... você tira ou resolve o problema da cólera, você pega os soldados que vinham de Canudos e não tinham onde ficar demorado nesse cortiço, você cria um outro problema que a gente hoje resolve, até hoje está tentando resolver, no novo Canudos. O Flix da Cunha, que a gente discutiu muito, no tema anterior, ele dizia que aqui o pessoal de Canudos tinha conhecido o brilho da civilização apenas no brilho dos russos, né? E exatamente isso está acontecendo hoje, tem que invadir, pacificar e atirar. A guerra de Canudos não acabou para essas pessoas, não existe até hoje. Bom, vamos pensar um pouquinho agora, numa escala maior, né? Esse é o site da OMS, sobre os impactos das mudanças climáticas sobre as pessoas e as cidades. Então, você tem um monte de gente, a população aumentando, a gente não discute nunca o fator populacional, a gente prefere atribuir o condicionamento de um tipo fóssil, que é uma pátria. A pátria é a população crescendo. E aí você vai ter a alteração de clima, a depressão do ozônio satisfeiro, perda da cobertura vegetal, identificação de irrigação do solo, perda de área agriculturável, perda de biodiversidade, perda de água, organização e seus impactos e dano aos regiões costeiras. E isso é bem, e desresolvendo, por exemplo, todo o cientista classificar isso como se fosse separado. O grau 1 são os impactos diretos, inovações, a guerra, furacões, aumento da adição da violeta, as alterações mediadas por ecossistema, os muscritos proliferam com mais eficiência, e os lugares que eles não proliferavam antes, então começa a ter bem no dia um dia, a malária no dia um dia, alterações da desnutrição, porque você perdeu água, as pessoas migram, você perde a equidade cultural, isso acontece até hoje, aqueles problemas de microelétricas no Amazonas, de repente isso muda a cidade. E o que era uma cidade, depois viram coisas desenhadas, onde as pessoas não se identificam, governem cultura, pode ser sacos, os impactos estéticos, são muito importantes, a gente acha que estética é coisa de artista, mas não. Eu vejo, por exemplo, o metrô de São Paulo, a mesma pessoa que está no metrô se comportando de um jeito, na hora que ela vai para o trem de Simbursos, atravessa o túnel, se comporta completamente diferente. e os efeitos indiretos, possivelmente estão no adensamento de favelas nas cidades, conflito por água e as pessoas que não conseguem se adaptar. Vamos pegar um exemplo disso. Nesse tempo, esse é na Neide, e mostra onde faltava no mundo, seja em quantidade ou qualidade. E aonde falta? Falta na América Central, na América Latina, você vai ter a região Andina, o sudeste do Brasil, você vê que se dividir, a quantidade de água pela quantidade de habitantes, São Paulo, sul de Minas e norte do Paraguá, tem menos água que os cemais do Nordeste. Aí você tem África, sul de Sauriana, isso aqui é multiplicado pela população, a água multiplicada, a quantidade de água vezes o número de pessoas. O Saara não tem, isso porque não tem tempo. Aí você vai para a Europa do Leste, Oriente Médio e Ásia. China. Então, aonde é que esse povo vai se votar? Aqui na região, que é, veste da China, você vai ver, gente, é um terço da população do problema totalito. Então, vamos ver aonde que essa carência de água promove doença. Então, o próximo, onde se morreria a reia no mundo. Não há para a redução do mundo. Então, você, você de alguma forma, o desenvolvimento econômico, sanitário, consegue compensar essa carência de água, você chega na África, onde você não tem água e não tem ninguém. ou seja, a fase pré-placa máxima persiste aí. O próximo, capa da Folha de São Paulo, Somália, esse é o... esse é o... isso que eu... ou seja, o medo...